Olá, boa tarde. Cautela domina investidores e as principais bolsas de valores mundiais oscilam entre ganhos e perdas nesta quarta-feira. Aqui no Brasil, o Ibovespa opera em linha com o mercado internacional. Além disso, o receio de regulação no preço dos imóveis fez com que as bolsas chinesas encerrassem em queda, puxando o mercado asiático para baixo. Com isso, a Bolsa de Tóquio encerrou a sessão com desvalorização de 0,61%. E no mesmo sentido, as bolsas europeias caminham para um fechamento em lados opostos, devido ao desempenho negativo da produção industrial da zona do euro em janeiro, além do resultado desfavorável do leilão de títulos italianos. Entre os dados internacionais que ganham destaque, a produção industrial da zona do euro caiu 0,4% na passagem de dezembro para janeiro, revertendo parte do ganho de 0,9% registrado em dezembro. Entre os setores pesquisados, contribuíram de forma negativa o desempenho da produção de bens de capitais e bens de consumo duráveis. Já nos Estados Unidos, o clima não é diferente e bolsas não definem tendência. Por lá, o Departamento de Comércio do país revelou que o índice de vendas no varejo avançou 1,1% no mês de fevereiro. Além disso, o Departamento do Trabalho do país divulgou que o índice de preços de produtos importados subiu 1,1% em fevereiro de 2013. E por aqui, foi envolver os possíveis entre ganhos e perdas, em linha com o mercado externo. Há pouco, a Bolsa Brasileira recuava 0,17%. E abrindo a agenda de indicadores brasileiros, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística revelou que o aumento no ritmo da produção industrial nacional, na passagem de dezembro para janeiro de 2013, foi acompanhado por 9 dos 14 locais pesquisados. Um destaque para a expansão mais acentuada assinalada pelo Paraná. Do lado corporativo, a Embraer ganha destaque. A empresa de aviação registrou uma receita líquida de 12 milhões de reais em 2012. Já na renda fixa, os juros futuros operam em alta. Instantes atrás, o contrato de DI, com vencimento em janeiro de 2015, um mais negociado, apresentava taxa anual de 8,68%. Já o dólar operará estável. Há pouco, a moeda era vendida a R$ 1,963. Voltamos às 7 horas da noite com mais informações. Investimentos e Notícias, o seu portal interativo de economia. E aí E aí E aí E aí E